Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair E enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não o viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que os sacerdotes Não tinha remédio pra sarar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou E no mesmo lugar o bom sanaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que ocupado estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí tocando em suas mãos Derramou o azeite e vim em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom sanaritano O bom sanaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom sanaritano vai aparecer Você é o espelho Você é o espelho Levanta a mão Levanta a mão dele lá em cima Só sei que ocupado Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar